Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda direto do canal Rodrigo Caipira acompanhando aqui a Cavalgada da Barrinha, deixo para vocês essa imagem linda aqui aqui onde nós estamos tomando o nosso cafezinho direto da Cavalgada, é o canal Rodrigo Caipira acompanhando aqui tudo sobre a Cavalgada, tomando aqui esse cafezinho abençoado E aí Pedro, como é que você está? E deixando aqui essas imagens lindas para vocês, é o nosso café da manhã Aqui é o Pedro, o pessoal da Cavalgada Os cavalos lá atrás O pessoal tomando café aqui O nosso querido Gil também aqui Todo mundo da Cavalgada para vocês ao vivo Como toda a Cavalgada é um som muito alto, então é difícil você conversar, né? Mas as imagens falam por si, né? As imagens muito lindas Esse é o nosso café da manhã Direto da Barrinha Curte, compartilhe, se inscreva no vídeo É o canal do Rodrigo Caipira Cumprindo mais uma Cavalgada É festa, então come por nós Edgar Moranga Porque festa tem que ser bonita Vaqueiros, vaqueiros Tô batendo o carro e se manda a mulher Vaqueiros, vaqueiros Trabalha a tropa pra mais uma Cavalgada Minha cela foi um cavalo e me esfora Meu rolovo, uma cheira encabeçada Uma voz que pra sempre me acompanha Essa praia não abandona por nada Quem gostar como eu de ser vaqueiro Deixa tudo com festa de cavalgada Quem gostar como eu de ser vaqueiro Deixa tudo com festa de cavalgada O Flamenguista aí animado pra grande final Hoje em São Paulo e Flamengo Aqui na Cavalgada tem Flamenguista E as casas antigas de adubo O pessoal cuidando dos cavalos Aparando os cavalos Olha o trato que os meninos estão dando aqui no cavalo Opa Ei meninos, bom dia Vocês estão aparando aí no cavalo Pra deixar o cavalo mais bonito Ah, é a orelha, né Pra deixar mais retinha Tá cortando o cabelo das orelhas do cavalo aí Olha o trato que esses meninos estão dando no cavalo Essa é a primeira cavalgada que vocês participam ou não? Não? Vocês estavam na ilha? Ah, não Eu não trato aqui no cavalo os meninos Aparando Aqui os cavalos vão vir todos pra cá Bonita imagem, dá uma olhada nesse alazão Que bonito Vem Vou dar um giro aqui de 360 graus Casinha de adubo aqui Então aqui será o ponto de partida Da cavalgada da barrinha O pessoal seguiu aqui um café da manhã muito bacana É o ponto de partida Cavalgada da barrinha Cavalgada da barrinha Carabilada Joga topo na cidade Carabilada Meu amor mora tão perto Carabilada Meu morrendo de sol Carabilada O embate parma fecha a roda Carabilada Que eu já vi quem eu queria Carabilada Meus olhos sem cheirão d'água Carabilada Meu coração de alegria Carabilada João Tino aqui, o locutor, direto da cavalgada da barrinha do ponto de partida da cavalgada. A lineira não é minha, mas desta que a lima vai, quando a lima chega lá, não pergunte quem mandou, pegue na lima com jeito, que dentro da lima eu vou. Rapaziada representando aí. Pessoal da organização da cavalgada. Não tiro, é preconceito, é desaforo, vou tanta coisa no Brasil pra concentrar e eles acham de brincar logo com meu chapéu de couro. Não tiro, não, é desaforo e eles acham de brincar logo com meu chapéu de couro. Isso é um preconceito despedido. Deixe meu chapéu. Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu. Deixe meu chapéu, é meu tesouro. Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu. Em qualquer lugar, não deixe a barra de couro. E se deixar erra, não deixe meu chapéu. Deixe meu chapéu, é meu tesouro. Deixe meu chapéu, não deixe meu chapéu. E quando falam, não deixe meu chapéu. O nosso destino se sentiu desrespeitado. É a cavalgada da barrinha, pessoal. Deixe meu chapéu, é meu tesouro. É melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo. Não tiro, não, falo de novo. É melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo. Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu. Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu. Deixe meu chapéu, é meu tesouro. Deixe meu chapéu, deixe o dia estar. Em qualquer lugar, deixe meu chapéu. Da música, do som alto, para conseguir bater um papo. Que aqui está bacana. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Como que o senhor chama? Oi, Enivaldo. Oi, Enivaldo. Qual que é a programação hoje para a Cavalgada da Barrinha? A programação hoje é... Boa tarde da Cavalgadinha, né? E aí, irmão, está dando aniversário da Barrinha. 66 anos. 66 anos, aniversário da Barrinha, né? Está tendo um café da manhã aqui? É, como que é a casa dessa senhora? Qual é o nome dela? Tá. Aí está reunindo o pessoal da Cavalgada. Quem está envolvido nessa Cavalgada? Quais são os... A comitiva, quais são? Organizadora. Sim. Pega do laço. É a saída vai ser que teculei, como falei, né? Aham. E a organização é eu e Walter. É Samuel, Juscelos, Gildardo, Leido e... Tem outro, meu Deus do céu. Tem mais. Tem uns 11 momentos. Mais ou menos esses aí. Esquece, né? Às vezes esquece. Mais um abraço para todos. Estão de parabéns pela organização. O pessoal está tomando café. O ponto de partida é aqui, correto? É, nós estamos saindo daqui a umas 11 horas, meio-dia, nós estamos saindo com o almoço na barrinha. Mais 11 horas. Ah, tá. Vai ter o almoço também. Onde que vai ser o almoço? Vai ter dentro do Mercadão. Dentro do Mercadão. Aí vocês combinaram com o horário, então, do pessoal do supermercado, né? Sim. Do mercado, para eles estarem... Para liberar 11 horas. Para liberar para nós. Quantas pessoas são esperadas aqui? Muitas, né? Nós estamos esperando aí uns... De 1.500 a 2.000. 1.500 a 2.000 pessoas. Após o almoço, vai ter um forró também? Depois do almoço vai ter um forró. Aí, ó. Às 6 horas vai ter um... Quem são os cantores que vão estar aí hoje? Vai ter algum cantor aí hoje, lá no palco? Vai, vai. Quem é que vai estar lá? Ah. São os cantores da cavalgada da barrinha aqui para vocês. Você queria deixar algum aviso? Falar alguma coisa? Mandar um abraço para alguém? Não, não sei. Tudo beleza? Tá, jóia. Então, um abraço a todos. Parabéns, viu? Pela organização. Obrigado. Um abraço a todos da organização. Estamos de parabéns. Aqui o pessoal dando um trato no cavalo. O Pedro dando, jogando água neles. Ô, Pedro, tá refrescando o cavalo aí? Ô, Pedro, por que vocês estão molhando o cavalo? Oi? Pra refrescar? Tão refrescados, né, pô? É. Vocês vêm da onde, Pedro, com esse cavalo? Vieram da onde? Lá no Lava-Pé, pô. Lá no Lava-Pé. Lava-Pé. É o pessoal do Lava-Pé representando. Dando um trato aí no cavalo. Uma imagem muito bacana sobre a cavalgada da barrinha. Tivemos a participação dos jogadores aqui, falando a respeito da cavalgada. Tivemos a participação dos jogadores. E aí, fora piranhas! E aí, fora piranhas! Chega o fim da semana, já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata chamosa, já fico de olho querendo dançar Prepara o laço, joga na lhe, puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Lega lá pra casa, faz em mim, prepara o laço Joga na lhe, puxa e puxa e puxa e puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Lega lá pra casa, faz em mim, prepara o laço Joga na lhe, puxa e puxa e puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Lega lá pra casa, faz em mim, prepara o laço Joga na lhe, puxa e puxa e puxa Que ela vem, encontra em mim, prepara o laço Joga na lhe, puxa e puxa e puxa e puxa e puxa Joga na lhe, puxa e puxa e puxa e puxa Wellington, garro nos triculações Adelbitos Alô minha amiga, Adelbitos Marias, mais uma cachaça A cerveira de moda dançando Barraça especial A galera do som do modifico Júlio Mota gravando Ao vivo Herão que chateou produções Herão de Soares, Produções Carroço de Conceito Algo Algo Direto Aniversário Me largou Me largou Minha mulher Me largou Me largou Me largou Me largou E foi por causa do meu ser Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou A camiseta muito bacana Me largou 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 E foi por causa do meu ser Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo um pouco Bebo um ponto qualquer Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou E na segunda E na segunda Eu bebo Eu bebo Eu bebo De casa Ela me diz Que eu só quero Só beber Vem no balançar Tiu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Me largou Me largou Me largou Me largou Minha mulher Só por você Está bem no sábado e domingo Vida Se o teu dedo Só para ir bater Esse lado É que me diz Que eu bebo Meu alívio Você não está aí não? Tudo sobre a Cavalgada da Barrinha É o canal Rodrigo Caipira Cobrindo tudo sobre a Cavalgada Olha o cuidado que a piãozada tem né? Olha o cuidado que a piãozada tem né? Olha o cuidado que a gente está aí não Olha o cuidado que a gente sabe Olha o cuidado que a gente sabe Quando a gente sabe Quando a gente sabe Fui pra dançar, ela dizia assim, ela dizia assim. Fui pra dançar. É isso aí pessoal, é direto da Cavalgada de Barrinha. Hoje eu estou aqui com o nosso querido Ju Altino. Oi Ju, tudo bem? Bom dia. Muito bacana você aqui em mais uma cavalgada. Eu queria perguntar pra você, como começou essa paixão pela cavalgada? A paz foi fazendo o meu irmão, que era vereador e começou uma delas cavalgadas. E eu comecei a ir com ele e a partir desse momento passei a gostar e virei lá no gol. Exatamente, e um dos melhores locutores que nós temos na região do norte de Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui na frente do Ju Altino. Toda a cavalgada que tem, o pessoal adora que ele faça as cavalgadas. Quantas cavalgadas você já fez até agora? Já perdeu as contas bastante, não? Uma das últimas cavalgadas que eu acompanhei com o Ju Altino foi a cavalgada da Ilha de Dentro. É o pessoal do norte de Minas Gerais. Ô Ju, por favor, deixa o seu zap pra se as pessoas querem te contratar. 077-988-01-1590. Pessoal, olha...